Música Ora, sejam muito bem-vindos a mais um fascículo E hoje para falar daquela que é supostamente a maior estrada do mundo Eu não sei quem foi o inteligente que Se lembrou de dizer que a Nacional 2 era a maior estrada do mundo Como se um país com a dimensão de Portugal Tivesse território suficiente Para ter a mais estrada mais comprida do mundo Depois da mais comprida do mundo Passou a ser a terceira mais comprida do mundo E a mais comprida da Europa E depois Depois passou a ser a terceira maior do mundo E a maior da Europa E depois já era a terceira que atravessa um país E não sei o que mais E o diabo a certo E o que me deixa admirado nisso tudo É que ao fim destes anos todos Ainda há quem acredite nessas valelas E teimam Ainda há teimosos que Que teimam em acreditar nessas valelas E não se dão ao trabalho De perder dois minutos no Google Para perceber que A Nacional 2 não é a maior do mundo Nem para lá caminha Para ainda um dia destes Num vídeo Daquele canal de automóveis Que é a Razão Automóvel Supostamente feito Por jornalistas E eles vieram com essa conversa Que A AN2 era a maior estrada da Europa E eu nos comentários Deixei lá o comentário A dizer Que isso não era verdade Que só os espanhóis Tenham umas quatro ou cinco estradas Mais compridas Que a AN2 E a resposta dos senhores Foi um arrogante De exemplos Em vez de irem procurar E E se informarem Não Foi De exemplos E eu dei E pronto E ficou por aí Não responderam mais Não disseram nada Não disseram mais nada Não disseram Olho para casos Não assumiram o erro Não disseram Absolutamente nada Máter a viola ao saco Como se costuma dizer E pá E E ainda há Nos comentários Sempre que se fala De AN2 Ainda há gente Que teima Pai juntos Que aquilo É a maior estrada Do mundo E que isso há Do universo O que acontece É que o próprio site Oficial Da Nacional 2 Que é gerido Não sei por quem Mas Mas tem lá O símbolo Do Do turismo De Portugal Que deviam ser Mais rigorosos Nas coisas Que apoiam E na informação Que Que patrocinam Daí aso A essas confusões Porque Sendo o site Oficial Sendo patrocinado Ou apoiado Pelo turismo De Portugal Devia Conter Informação Verdadeira E não E o que Diz lá É que A Nacional 2 É a terceira Maior estrada Do mundo Que atravessa Um país E a maior Da Europa O que é Totalmente falso Porque E então Os exemplos Que eles dão Das duas estradas Mundiais Que atravessam Um país Maior Que a Nacional 2 É a ruta 66 Dos Estados Unidos A famosa Ruta 66 E logo aí A coisa começa Mal Porque a ruta 66 Não atravessa Os Estados Unidos Atravessa Parte dos Estados Unidos Não é? Porque a ruta 66 Começa em Chicago E Chicago Fica A uns 1500 km Da costa leste Dos Estados Unidos Ou seja Chicago já fica Quase A meio Dos Já fica Quase a meio Dos Estados Unidos A estrada Americana Que atravessa O território De um lado Ao outro É a route 20 Que vai de Boston A Newport Logo por aí Se nota Que alguém Fez mal O trabalho De casa A route 40 Que é outro Exemplo Que atravessa Argentina É verdade Atravessa Argentina Mas Na Europa Existem Vários Exemplos De estradas Maiores Que atravessam Países Maiores Que a Nacional 2 Nomeadamente Aqui A Espanha Tem 3 Estradas Que atravessam O país Duas Delas São maiores Que a Nacional 2 Que é o caso Da ruta De La Plata Que vai de Rirão A Sevilha São 800 E tal Quilhantes E tem A Nacional 630 Salvo erro 340 Sim Tem a Nacional 340 Que é uma Que vai de Cádiz Até Barcelona Que são 1200 Quilhantes Em França A Route 7 Vai de Paris A Nice São 1000 Quilhantes Em Itália A Rota Do Adriático Que é a Nacional SS16 Salvo erro Vai de Pádua A Lecce São 1000 Quilhantes Atravessa A Costa Do Adriático Toda Na Alemanha Existe uma Que vai da Fronteira da Polónia Até Munique Ali Do Norte Do Berlim Até Munique Que também São 800 E tal Quilómetros E depois Há uma Uma estrada Na Suécia Que é A E4 Que vai Dali dos Arredores De Malmo Até A fronteira Com a Finlândia Lá no Norte Que atravessa Literalmente A Suécia De um lado Ao outro Que são 1500 Quilómetros Por isso Só Com estes Exemplos Que eu procurei Assim à pressa É Perceptível Que está Muito longe De ser verdade Que Que a A nossa Nacional Do Eixo É A terceira Maior Estrada Do Mundo Que atravessa Um país E a maior Da Europa Nem é a terceira Maior Do Mundo Nem é a maior Da Europa Porque Só na Europa Há Seis ou sete Exemplos De estradas Que atravessam Países Maiores Que a Nacional Do Eixo Isto Tudo Para dizer Pá Que Pá Não sei Qual é O objetivo Ou se calhar Sei qual é O objetivo Disto Tudo Mas Há pessoal Que é teimoso É que vem Para as redes Sociais E não Só A temar Que sim Que não sei Que é É E E E acusar Os outros Disto e daquilo Por estarem A discordar Que a Nacional Dois É a maior Do que um De arredores Que se informem Estou a Antes de dizer As coisas Convém pensar Um bocadinho Pensar Ainda é de borla Não custa Nada A Europa Tem países Bem maiores Que Portugal Pá Era suposto Pôr em causa Que a Nacional Dois Fosse a maior Da Europa Ou do mundo Muito menos Não é Um país Como a Austrália Como o Brasil Como os Estados Unidos Ou o Canadá De certeza Absoluta Que iam ter Um país Uma estrada Maior que Que Portugal Pá Se me dissessem Assim A maior estrada Do mundo É uma Não sei Nas quantas Na China E pá Eu até acreditava Que a China Tem território Para ter a maior Estrada Do mundo Agora Sobre o assunto Não custa nada Sejam todos Fiquem bem Divirtam-se E até o próximo Faixinho E até o próximo